Pai, Senhor e irmãos, vamos dar início ao nosso estudo bíblico de hoje, à nossa Escola Dominical e vamos dar continuidade ao tema de Os Valores do Reino de Deus, a relevância do serval no monte para a Igreja de Cristo e estamos na lição número 7 que diz, não retribua pelos padrões humanos e é um assunto muito importante. Vamos começar com uma oração e eu vou pedir a irmã Teresinha para iniciar com uma oração, por favor. Glória a Deus, aleluia, Pai nosso que está em você, Pai, soberano do ex, Deus do altíssimo Senhor, meu Deus, mais uma vez, Senhor, nesta oportunidade que nos conceda, Senhor, está na Tua casa, na Tua presença, Senhor, meu Deus, Pai, queremos Te agradecer nesta manhã, queremos Te louvar, Senhor, queremos Te bendizer, Senhor, meu Deus, queremos dizer que Tu és o dono da nossa vida, Tu és o dono dessa casa, Senhor, obrigado por cada um que está aqui neste momento presente e aqui a gente está no caminho, Pai, vai guardando, Senhor, meu Deus, que possamos ter a Tua casa, Pai, em nome de Jesus, Senhor, estamos aqui para aprender mais de Ti, da Tua palavra, dos Teus ensinamentos, Senhor, que a gente possa crescer em Ti, Senhor, meu Deus, Pai, que a gente, Senhor, podermos descansar em Ti, confiar em Ti, na Tua palavra, Senhor, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que nesta manhã, Senhor, abençoe Tua Filho e Tua Ser, que vá da escola bíblica, Senhor, também abençoe o culto, Senhor, meu Deus, nos abençoe também, que as Tua palavras vão cair em terra secas, em terra fértil, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Tua amor vem crescer em nós, Senhor, Pai, nesta manhã, Pai, em nome de Jesus, Senhor, também, Senhor, quero-te continuar a entregar minhas mãos, todas as mãos, Pai, mas, quando você anda a passar do Teu bálsamo, Senhor, porque o teu sangue tem o dedo, és o médico médico, Senhor, Pai, és o doutor do doutor, Senhor, Pai, em nome de Jesus, Senhor, abençoe-me nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, Glória a Deus, Senhor. Obrigado, Patrizinha. Então, como já havia dito, vamos então dar continuidade ao nosso estudo, na lição número 7, que diz, não retribua pelos padrões humanos. O texto do Auro encontra-se em Levíticos 19, 18, que diz, não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Amém? A verdade prática diz, o cristão não deve guardar rancor e nem buscar vingança, antes deve vencer o mal com o bem. Dessa forma, ele demonstra que verdadeiramente teve o seu caráter transformado por Cristo. A leitura bíblica em classe encontra-se em Mateus 5, do versículo 38 ao 48, e que diz, ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitar contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pedir e não te desvires daquele que lhe emprestes. Ouviste-se que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bem-dizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orei pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desce sobre justos e injustos. Pois, se amados os que vos amam, que galardão tereis? Não fazeis os publicanos também o mesmo? E se saudades unicamente a vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede-vos, pois, perfeitos, como o é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Amém? Então, neste texto, que é muito conhecido, nós vamos falar, então, sobre a questão de nós não prejudicarmos o nosso próximo. Como é que nós devemos conviver uns com os outros? Qual é a nossa posição mediante a ódio, a sentimentos que podem surgir na nossa vida, digamos, negativos, ou pensamentos que podem ser contra o nosso irmão? E Jesus aqui deixa muito claro algo que no Antigo Testamento o povo judeu tinha interpretado de forma errada e que tinha vivido mal e menciona até mesmo no versículo 38, olho por olho e dente por dente, que é um sistema que nós todos já ouvimos falar e que é um sistema que nós devemos, vamos também tentar compreender nesta lição, porque é um sistema que está na Bíblia, mas que tem um significado diferente do que muitas vezes o ser humano o vive. Amém? Vamos então à introdução, que diz Quando as pessoas nos ofendem, muitas vezes a nossa primeira reação é desejar a vingança. Mas Jesus, ao contrário, disse que devemos fazer o bem àqueles que nos ofendem. Ao invés de vingar-nos, devemos amar e perdoar. Isso não é uma coisa natural, é sobrenatural. Somente Deus pode nos dar forças para que amemos como Ele ama. Amém? Então o nosso pensamento, quando alguma coisa sucede nas nossas vidas, que não é do nosso agrado, não é desejar algo ruim para o nosso próximo. Não é desejar nos vingarmos daquela situação. Não é desejar confrontar e piorar a situação desnecessariamente, mas sim amar assim como Jesus diz. E aqui, como nós vimos já na introdução, isso não é algo natural, isso não é algo intuitivo, não é algo que nós fazemos por nós mesmos. Não é porque nós somos gente boa, digamos assim, ou porque somos bonzinhos que de repente vamos aceitar tudo na nossa vida. Não. Isso é algo de Deus na nossa vida. Porque a nossa reação é sempre... Ou digamos, sempre que há uma ação contra nós, nós reagimos. Nós fazemos algo a contradizer ou nós fazemos algo contra aquilo que está a acontecer na nossa vida. Mas, quando não reagimos, quando nós agimos de uma forma amorosa, quando nós agimos de uma forma carinhosa, é o agir de Deus em nossas vidas. Amém? Tópico 1. A lei do talião, que é a lei que nós acabamos de ler. A lei do talião, olho por olho, dente por dente, pode ser definida como o castigo dado ao culpado, fazendo-o sofrer o mesmo mal ou dano que causou à vítima. Como está exemplificado em Éxodo 21, 24, Levíticos 24, 20 e Deuteronômio 12, 21. Esse era o princípio da justiça visto na lei de Moisés. É preciso compreender a natureza dessa ordem do Senhor, que não intencionava assinar os homens e retribuir a agressão de qualquer maneira. E sim, colocar um certo limite, não deixando que o vingador fizesse a execução maior que o crime. Na verdade, essa lei procurava ajustar o castigo ao crime. A lei do talião se tratava de uma norma para os tribunais civis, que no seu propósito desejava que, em particular, as pessoas jamais praticassem a vingança. Amém? Eu não sei se todos conseguiam perceber o que isto quer dizer, mas, em outras palavras, a lei olho por olho e dente por dente simplesmente era um limite de castigo que podia surgir depois de haver um crime. Isto quer dizer, se alguém me tirou a mão, o máximo que eu podia pedir no tribunal é que eu tirassem a mão àquele que me tirou a mão, àquele que cometeu o crime, porque senão eu ia pedir que o matassem. E para não existir isso, foi por isso que Deus deu essa lei para que o máximo, ou o limite de culpa, ou o limite de castigo, fosse aquilo que aconteceu a mim mesmo. Mas, a ideia por detrás é que Deus não queria que houvesse vingança. Não era para usar como vingança esse sistema, mas era sempre a saber, não façam mais, ou não castiguem mais, do que aquilo que vocês mesmo fosteis ou sofresteis, ou o castigo que vocês mesmo passasseis. E vamos ler esses textos bíblicos, em Éxodos 21-24. Eu vou pedir a irmã Teresinha para abrir Éxodo 21-24, a irmã Benilde para abrir Levíticos 24-20, e o irmão Alberto para abrir Deuteronómio 19-21, que são tudo livros no início da Bíblia. Os primeiros cinco livros, por isso, devem ser fáceis de encontrar. Éxodo 21-24, a irmã Teresinha, Levíticos 24-20, a irmã Benilde, e Deuteronómio 19-21, a irmã Alberto. Quebradura, olho por olho, dente por dente, como eu tiver desfigurado algum homem, e assim se lhe fará. Amém, obrigado. Irmão Alberto. Não vou parar, vida por vida. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por reino. Amém. Amém. Obrigado, irmão Alberto. Então nós vemos aí como Deus deu essa lei, e pode parecer bem dura, mas só se a interpretamos da maneira errada. Interessante é o 19-21, que acabamos de ler, Deuteronómio 19-21, que diz, o teu olho não poupará vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. E vemos que até tem a questão da vida, vida por vida. Se alguém fosse assassinado, teria o direito, provavelmente a família, neste caso, porque o assassinado já não teria a chance de o fazer, de pedir então a vida da outra pessoa. Mas nós percebemos que isso tudo é dado porque não havia lei. Nós realmente temos que ser claros, até aquele tempo não havia lei, não havia sistema de lei. Nós hoje crescemos numa sociedade que já tem muitas leis. Nós temos a nossa Constituição, que é as leis que são garantidas a todos os membros desta nação, depois temos diversas leis que têm a ver com o nosso comportamento, que têm a ver com as coisas que nós devemos fazer, que podemos fazer ou que não podemos fazer. O mais fácil, por exemplo, se tivermos uma placa que só podemos ir a 70, não podemos ir a 80. Se recebemos uma multa, cometemos não um crime, mas violámos uma lei. Então nós percebemos que a lei era necessária para regular a forma como as pessoas conviviam. mas as pessoas levaram ao extremo. Quantos de nós não foram controlados já pela polícia e a polícia nos perdoou aquilo que nós acabamos de fazer? Quantos de nós não recebemos talvez algum castigo pelos pais, mas foi muito menor do que aquilo que nós talvez fizemos de mal? E então nós percebemos que é esse o sistema que Deus queria introduzir. Mas as pessoas, por maldade, desejavam sempre o pior para o seu próximo, em vez de amar o seu próximo. Em vez de usar o amor que Deus lhes tinha dado, eles usavam a vingança que a lei lhes dava autoridade. Mas não era isso que Deus queria fazer através da lei. Amém? Não há nessa lei qualquer incentivo à vingança pessoal. Pelo contrário, quando uma pessoa sofresse algum dano, era comum que ela desejasse que a justiça fosse feita e que os tribunais administrassem a devida punição. Os fariseus fizeram uma má interpretação desta lei, usando-a com o propósito de justificar a vingança e retribuição pessoal, descaracterizando-a do seu real objetivo. Isso porque, em momento algum, a lei de Moisés defendia a busca pela vingança, mas eles a citavam buscando destruir o seu significado real. A Bíblia proíbe terminantemente a vingança pessoal. Amém? Vais, senhores e irmãos. Então nós vemos aqui que, como em muitas coisas, Jesus ou a palavra mesmo diz que nós podemos às vezes usar a palavra contra o nosso próximo. E então aqui a lei era também usada como forma de vingança. E nós vamos ler Mateus 15, versículo 3 e 6. Eu vou pedir a irmã Morena para abrir. Mateus 15, versículo 3 e versículo 6. E vou pedir a irmã Fábia para abrir. Levíticos 19, 18. Irmã Elisabeth, provérbios 20, 22. E o irmão Maximino, provérbios 24, 29. Mateus 15, versículo 3 e versículo 6. 3 e versículo 6. Sim. Respondiéndonos a irmã, le digo, por que também vosotros quebrantais o mandamento de Deus por vossa tradição? E depois cinco. Seis. Seis. Já não há de honrar a sua padre ou a sua madre. Assim, havéis invalidos o mandamento de Deus por vuitas tradições. Amém? Graças, Morena. Então aqui nós vemos. E assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Nós vimos que isso está a acontecer também dentro do cristianismo. Se nós formos a ver certas denominações, certas formas do cristianismo, estão a focar-se muito na tradição e a tirar o vigor que a palavra tem. O vigor que Deus tem de verdade. É a autoridade que Deus tem nas nossas vidas. E isso estava a acontecer no povo judaico e isso está-se a repetir no tempo atual. Por isso é que é importante nós falarmos sobre este tema. Porque se nós olhamos para a Bíblia e só olhamos para o texto e não olhamos para o contexto, nós podemos fazer surgir algum pretexto na nossa vida. Nós podemos fazer com que a nossa vida seja uma vida, talvez vingativa, baseado na Bíblia. Baseado na Bíblia. E isso é um extremo radical que nós podemos viver. Nós podemos viver coisas que não são para nós. Porque Deus é amor. Deus diz que nós devemos amar o nosso próximo. Jesus nos ensinou que nós devemos até amar os nossos inimigos, neste mesmo texto, e não vingar-nos dos nossos inimigos. Teríamos o direito, talvez através da lei, se a interpretássemos da maneira como nós queríamos, nós podíamos ter esse direito. Olho por olho, dedo por dedo, dente por dente, vida por vida. Mas será que isso teria algum proveito para nós? Será que isso teria algum proveito para nós? Não. Deus deu essa lei com a intenção de saber o que é o limite, mas não com a intenção que nós devemos de fazer isso dessa maneira. Deus nunca disse que se alguém te cortar a mão, tu deves cortar a mão ao outro. Deus disse, tu podes pela lei, mas o teu dever é amar o teu próximo. O teu dever é perdoar o teu próximo. O teu dever é amar até o teu inimigo e perdoá-lo. Porque é isso que Deus colocou sobre tudo. Porque Deus é misericordioso. Se não fosse o seu amor e a sua misericórdia, será que nós estaríamos hoje aqui? Ou será que Deus não teria sobre todos a autoridade de nos tirar a vida? Eu acho que sim. Por isso, é muito importante nós percebermos isso. Levíticos 19, 18. Irmã Fábia, por favor. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo com a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Amém. Obrigado, irmã Fábia. Irmã Elizabeth, provérbios 20 e 22, por favor. Não sejam afim cativo. Confia em Deus, o Senhor, que Ele fará justiça a você. Amém. Amém. Obrigado, irmã Elizabeth. Irmã Maximino, provérbios 24 e 29. Não digas como Ele me fez a mim, assim o farei eu a ele. Pagarei a cada um segundo a sua honra. Amém. Muito obrigado a todos. Então nós vemos que também o escritor dos provérbios, nós sabemos que é Salomão, por grande parte, nos dá então a entender, inspirado também por Deus, que nós não devemos buscar a vingança. Nós não devemos pagar com a mesma moeda que nos pagaram. Nós devemos usar a mesma forma, talvez agressiva, talvez uma forma cheia de ódio, que usaram contra nós para usarmos a mesma ferramenta para prejudicar o próximo. Não, nós devemos amar, nós devemos perdoar e nós devemos de verdade fazer tudo o que nós fazemos em amor. Porque Deus nos deu esse amor e eu acho que isso é uma grande diferença que nós devemos fazer como cristãos. Isso, muito mais do que tudo aquilo que nós possamos fazer, muito mais do que aquilo que nós podemos falar, é aquilo que as pessoas devem dever a nós. É essa a diferença. Quando os nossos colegas de trabalho estão a discutir, quando nós somos aqueles que viemos para acalmar e não para entrar na discussão. Eu acho que isso faz muita diferença. Quando nós não somos aqueles que estamos a vingar, somos aqueles que trazemos a paz, trazemos a ordem e trazemos o amor que Deus colocou em nós. Porque é isso que Deus colocou em nós, de verdade. Amém? E como nós não podemos servir a dois deuses, só pode haver em nós amor, não pode haver em nós espaço para a vingança. Amém? Claro que isso é dependente da nossa vida e de busca ao Senhor. Porque não vai ser fácil. Assim como nós lemos no início, isso não é algo natural, isso não é algo humano. Isso é algo que Deus tem que trabalhar em nós. Porque nós, por nosso próprio caráter, por nossa própria força, nós fazemos completamente o contrário. Então, principalmente a nossa cultura, digamos assim, latina, ou a cultura, como em alemão dizem, Zutlander, nós temos muita força. Nós temos muita... Já tem que estar tudo na ponta da língua, antes do nosso cérebro começar a trabalhar. Já dizemos mil e uma palavras e destruímos a vida uns dos outros. Isso, nós somos terríveis nisso. Nós temos que ter muito cuidado. E é isso que Deus tem que trabalhar a nós. Às vezes temos que engolir a seco e ficar calados. Mas por isso é que este tema é muito importante. Por isso é que este tema é muito importante. Amém? Segundo ponto. O cristão e a vingança. Não pode haver no coração de um salvo por Cristo qualquer sentimento de vingança, nem que seja para com o pior inimigo, pois ele está consciente de que a vingança de tudo pertence a Deus. Amém? De acordo com o comentário devocional da Bíblia, o princípio de olho por olho no Antigo Testamento estabelecia limites da retribuição que uma pessoa podia exigir. Se alguém que o ofendesse lhe custasse a visão de um olho, você não poderia, por exemplo, tirar-lhe a vida de maneira justificável. Tudo que você poderia reivindicar seria tirar-lhe a visão de um olho. Agora Jesus ensina a que não governemos nossas relações com os outros segundo o olho por olho. De maneira nenhuma. Em vez de tentar se vingar dos outros que o prejudicaram, faça o bem a eles. Amém? E isso é o que Jesus nos ensina. Vamos ler Romanos 12, 19? E quem encontrar pode ter a gentileza de ler. Romanos 12, 19. Não vos fingeis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque estar escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Amém? Obrigado, irmã Fábia. Então, como nós acabamos de ler, não vos vinguem-teis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança. A vingança do Senhor. Não é o nosso trabalho andar-nos a vingar de ninguém, não é o nosso trabalho estar a dar lições a ninguém, digamos assim, ele fez-me isto, ou vou fazer isto para ele aprender como é que se sente, quando acontece isto. não é isso, as lições que nós devemos ensinar, as nossas lições devem ser lições de amor. Amém? Então, é isso que nós devemos fazer como cristãos, deixar a justiça para Deus, porque ele é o único justo. Amém? Ok. Terceira, continuação. A passagem tem aplicação direta ao desafio de Jesus a respeito de valores e atitudes e descreve a justiça excelente e abundante que se espera de nós no reino de Jesus Cristo. Nós não exigimos retribuição, nós fazemos o bem até mesmo àqueles que nos prejudicam. A pessoa que aprende a amar até mesmo os seus inimigos é uma pessoa que viveu o suficiente no reino de Deus e uma pessoa que conheceu o seu toque transformador. O salvo em Cristo prega e vive o amor, não o ódio e tem consciência plena de que Deus tem reservado um dia em que há de julgar todos os pecados da humanidade, tomando vingança de tudo. Assim compreendemos que a vingança pertence ao Senhor, não a nós. Amém? Isso é muito interessante e ao mesmo tempo também algo que nós devemos pensar. Porque mesmo que Deus é aquele que um dia vai se vingar de tudo, mesmo Deus sendo aquele que um dia vai justificar tudo, nós não devemos ter esse pensamento somente em nós. Nós sabemos que Deus o vai fazer, mas não é por isso que nós vamos deixar de amar o nosso próximo, não é por isso que nós vamos deixar de lutar pela salvação do nosso próximo. Nós devemos de continuar a orar, nós devemos de continuar a ser testemunhas para que todas as almas possam ser salvas, para talvez também ser poupadas de essa vingança, para ser poupadas de esse castigo podem chegar a receber e isso é muito importante. Porque vocês se lembram o que é que fez Jesus quando estava na cruz? Ele disse Perdoe-lhes porque não sabem o que fazem. Aquelas pessoas que lhe estava a fazer o pior mal que ele podia ter, estavam-lhe a tirar a vida aqui na terra, a esses Jesus pediu perdão. E nós vemos o exemplo que Estevam também depois de Deus, porque Estevam disse exatamente o mesmo. Perdoe-lhes porque não sabem o que fazem. No momento em que ele estava a ser apedrejado. E como é que nós agimos? Será que nós também dizemos Deus, perdoe-lhes porque não sabem o que fazem? Ou muitas vezes pensamos Senhor, cuida deles, eu sei que a vingança é Tua. Não, mas não é isso o pensamento que também a Bíblia nos quer ensinar. A vingança vai ser de Deus. Mas o nosso propósito aqui é alcançar as almas para Cristo. Então que a vingança de Deus não seja necessária. Que cheguem ao céu e possam estar connosco no mesmo lugar. Amém? Então nós devemos continuar. Nós podemos interpretar este texto, nós podemos ver que sim, Deus tem a autoridade e Ele vai ser justo e Ele vai nós vamos todos passar por este tribunal mas não é isso que nos deve incentivar pensar que eu não posso vingar-me mas Deus vai se vingar. Não. Deus vai se vingar se nós fizermos um mau trabalho. Deus vai se vingar se nós não não formos sal e luz neste mundo. Deus vai se vingar se nós não formos aqueles que temos sido exemplo para os nossos próximos. Amém? e isso é algo que nós devemos ter também em conta porque cada alma claro que nós não podemos salvar ninguém mas nós somos aqueles que mostramos o caminho e talvez muitas vezes as nossas atitudes têm feito com que as pessoas não têm chegado a Cristo. Muitas vezes a nossa forma de viver até às vezes a nossa forma vingativa tem feito com que as pessoas não têm chegado a Cristo. E será que aí de verdade nós estamos a fazer deixar a justiça para Deus ou nós já estamos a julgar as pessoas aqui na Terra a dizer esse já não tem salvação? O único que pode dizer que esse não tem salvação é Deus mas Deus preparou a salvação para todos por isso nós temos que fazer algo. Amém? Segundo tópico o amor é a expressão natural do reino. Para falar da lei do amor desenvolvida por aqueles que fazem parte do seu reino Jesus fez uso de quatro ilustrações que estão presentes na vida cotidiana para mostrar como se deve resistir ao mal. Vejejamos. Ponto 1 virar a outra face vai mostrar um insulto recebido por alguém que foi ferido na face quando somos esbofeteados ou quando alguém atinge nossa honra a primeira reação é agir com as mesmas armas do ofensor e às vezes até mesmo de maneira mais intensa no entanto tal atitude não resolve nada pelo contrário complica ainda mais a situação Jesus esclarece que é impossível um cristão que faz parte do seu reino e tem o coração cheio de amor tenha em seu ser atitudes de ódio desamor e vingança quem tem amor tem perdão brandura e tolerância para muitos a vingança é o sinal de coragem a atitude de quem é forte porém pelos ensinos de Jesus a vingança é a atitude de quem é fraco todavia aquele que vir à outra face esse sim é forte desarmando o seu ofensor com o seu heroísmo em especial pela posição de perdoar amém este ponto é muito importante e é algo que principalmente para nós homens pode se tornar difícil digamos na forma física talvez na forma verbal também incluindo as irmãs e as mulheres digamos assim nós podemos ter essa tendência de pensar se nós não reagimos neste momento se nós não dizemos nada se nós não fizemos nada quando alguém nos ataca que nós somos fracos que nós não somos nós não temos coragem de nos defender mas é isso mesmo que Jesus está nos a ensinar que se alguém nos machuca se alguém nos esbofeteia se alguém nos dá ataca de alguma maneira nós devemos dar simplesmente o outro lado nós devemos aceitar nós devemos de não nos vingar nesse momento nós devemos de liberar o perdão e é difícil porque quando quando a coisa começa a ficar quente começa a ser difícil e às vezes principalmente digamos nos homens quando está um grupo de homens então eles ainda se incentivam para piorar não se incentivam para parar e isso é muito muito triste infelizmente vê-se muito isso na juventude vemos isso vemos essas essas realidades acontecer principalmente no mundo mas infelizmente nem como nós também somos humanos às vezes isso pode acontecer dentro de nós mesmo e isso é algo que nós devemos ter em mente não é corajoso nós vingarmos não é corajoso nós já andamos as bofetearmos não é corajoso nós já estamos em lutas em brigas não faz sentido nenhum a única coisa que nós devemos fazer é amar e liberar perdão amém porque essa é que é de verdade virar a outra fase isso é que é de verdade aceitar a situação mas colocá-la nas mãos de Deus amém e não usar a nossa própria força porque a nossa própria força não vai ajudar ninguém ao contrário podemos poder até passar por momentos muito difíceis podemos parar no hospital podemos parar num tribunal por causa dessa situação e qual testemunha que nós estamos a dar nessa situação qual é a diferença que nós estamos a fazer nesse momento eu sei que não é fácil porque não sei já podemos ter passado por essas situações em que já não sabemos por onde sair mas a verdade é se nós formos a viver consoante a palavra nós temos que simplesmente aceitar e colocar nas mãos de Deus amém e perdoar e ele vai cuidar de todas estas situações amém segundo ponto arrastar para o tribunal nesse tópico a questão é judicial quando alguém ameaça uma pessoa que está devendo busca tirar dela uma peça importante do seu vestuário para pagar uma dívida contraída que não foi paga Jesus ensina ao que está sofrendo as ações por parte do litijante ou pleiteador que ele não deveria responder com ressentimento mas deveria deixar que ele ficasse com a túnica a qual era por demais importante pois servia como cama é sempre melhor fazer concessões do que persistir em uma batalha judicial ou em competições que levarão a diversos desagrados amém aqui Jesus deixa um exemplo que é muito interessante porque nós podemos ter razão em muita coisa podemos até chegar ao ponto de pensar ok isso precisamos de uma solução no tribunal não quer dizer que nós não podemos ir ao tribunal mas nós devemos pensar será que esta batalha é necessária será que vale a pena estar a destruir a minha família e a destruir a família da pessoa que estou com esse problema por causa aqui está o exemplo de uma túnica por causa de nada será que eu vou fazer todo esse dano por causa de nada ou simplesmente vou perdoar e fazer de conta que nunca aconteceu essa situação e acabou claro que há situações que é necessário porque estamos a falar de valores enormes ou assim mas será que por causa de nada assim como dizem os alemães em Sturm será que vou fazer uma tempestade num copo de água será que eu vou por causa de nada provocar um desagrado vou talvez até pôr em risco a minha própria imagem e a imagem da outra família por causa de nada e então nós percebemos que se não houver essa necessidade vamos perdoar as dívidas do nosso próximo vamos se alguém te pediu 5 euros e nunca te deu de volta vamos perdoar essa dívida não vale a pena estar a trazer discussão estar a trazer desconforto todo o tempo e vamos perdoar de verdade não é na próxima conversa lembrar mas tu também ainda me deves 5 euros porque às vezes nós somos assim eu perdoo-te mas dois meses depois já está outra vez a falar no mesmo assunto então não perdoou de verdade vamos perdoar de verdade amém e vamos não vamos atar a arrastar os problemas ao tribunal não vamos atar no mundo espiritual não vamos estar a falar sobre todas as meninissas como se diz em Portugal não sei se usa por causa de cada brincadeira estar a falar com o pastor não vamos estar por causa de cada discussãozinha estar a ocupar os líderes da igreja porque há coisas que podemos solucionar simplesmente dizendo irmão perdoa-me é tão fácil a dizer duas palavras e dizer-lhe de coração e evitarmos de estar a falar com a liderança e evitarmos estar a falar com o pastor evitarmos estar a falar no tribunal evitarmos estar a falar com a polícia estar a falar com advogados simplesmente se perdoarmos nem sempre vai dar e nem sempre também esse vai ser o único caminho mas se temos a possibilidade de simplesmente perdoar é o mais fácil o caminho mais fácil que nós devemos tomar amém terceiro ponto obrigar a fazer algo Mateus 5.41 como nós já lemos trata de uma convocação feita por uma autoridade que força alguém ao serviço em exemplo bíblico é o de Simão Sirineu que foi obrigado a carregar a cruz de Jesus como nós podemos ler em Mateus 27.32 o que é mais forte por força da hierarquia pode obrigar sem respeitar a vontade alheia assim quando alguém anda à primeira milha geralmente o faz como uma obrigação entretanto para caminhar voluntariamente a segunda só faz quem tem um novo espírito uma nova vida aos ensinos divinos gravados em seu coração tudo tudo na vida é uma nova jornada porque se faz com Cristo dessa maneira a caminhada será gloriosa e abençoada qualquer seja a jornada do casamento quer seja o do trabalho ou de qualquer outra amém ok então nós percebemos quando Jesus fala sobre se alguém te pede para andar uma milha anda duas percebemos que isso também se reflete por exemplo na nossa vida de trabalho na nossa vida familiar na nossa vida matrimonial que tem a ver se nós talvez nos sentimos obrigados a fazer uma coisa vamos fazer melhor do que aquilo que nos pediram se o nosso patrão diz faz isto e talvez nem é aquele trabalho que nós gostamos fazer mas vamos fazer com excelência porque nós não somente estamos a fazer para o nosso patrão nós estamos a fazer para agradar a Deus porque a sua palavra também diz que tudo o que nós fazemos nós devemos fazer como se estivéssemos a fazer para Deus e não para os homens amém então nós vamos fazer as coisas com excelência se no nosso matrimónio talvez é difícil talvez temos dificuldades nós pensamos que estamos a chegar ao ponto em que já não há continuidade em que nós já não podemos seguir assim vamos andar mais uma milha e Deus vai fazer com que nós tenhamos força Deus vai fazer com que nós possamos ultrapassar as dificuldades que estamos a viver neste momento amém e qualquer outro tipo de situação que nós possamos estar a passar se nós pudermos estar a passar dificuldades durante um tempo vamos fazer com que Deus trabalhe no segundo tempo de essa dificuldade para que Ele possa nos tirar desse deserto será que nós estamos dispostos a andar 40 anos no deserto assim como andou o povo de Israel mas muitas vezes nós pensamos nós nem nós falamos muitas vezes sobre essa situação mas nós nem imaginamos quanto é que são 40 anos no deserto para nós talvez 40 dias no deserto já é muito para nós este verão com muito calor já foi muito mas imaginem isto durante 40 anos eu acho eu acho que nós de verdade não somente podemos confiar em Deus nessas situações é quando nós estamos mesmo embaixo e quando nós talvez devido a situações que estamos a viver estamos a caminhar talvez sem força sem sem ánimo em que devemos buscar ainda mais a Deus para caminhar aquilo que Ele tem preparado para nós amém quarto ponto fazer alguma coisa por alguém Jesus mostra que o cristão que realmente tem amor no coração quando se depara com alguém que está sofrendo por algum tipo de necessidade que está em apuros pedindo auxílio jamais agirá como indiferença antes atenderá ao solicitante sem qualquer memoração ou má vontade com uma atitude tudo generosa em prestar-a sem qualquer algo sem querer algo de volta esse procedimento só acontece para quem realmente tem o amor de Jesus no coração por isso manifesta atos de bondade amém vamos ler Lucas 6 30 e 35 quem tiver Lucas 6 30 e 35 35 grande, o vosso que vai lhe dar, e seis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Amém. Amém. Porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Amém. E se Deus é benigno para com os ingratos e maus, será que nós não devíamos ser tão bem? Amém. Será que se Deus colocou em nós o mesmo amor que ele tem, nós não devíamos agir da mesma maneira, e às vezes é difícil, porque nós podemos, às vezes nós falámos já nos estudos familiares em casa, nós falámos sobre a questão de ajudar um sem-abrigo sim ou não, porque é difícil, o melhor é muito ajudar um sem-abrigo, optar-nos, aquelas pessoas que vivem na rua, e às vezes pode parecer difícil, porque nós às vezes ouvimos aquelas histórias que eles pertencem a uma máfia e o dinheiro que eles estão a juntar vai ser para isto e para aquilo, vai ser para o patrão deles, ou então que eles vão comprar álcool, ou então eles vão comprar cigarros, e pode até parecer regiões justificáveis de não apoiar. Mas será que Jesus olhava para as pessoas e pensava, esse não vai ser salvo, ou esse que eu vou curar talvez não vai seguir? Jesus não olhava para as pessoas com isso, Jesus ajudava, e nós também simplesmente tivemos a ajudar, e de alguma maneira podemos ser exemplos assim, e se nós não tivermos dinheiro financeiro, e talvez não vai ser recebido tão bem como assim foram recebidos Pedro e João, quando disseram, não tenho nem ouro e prata, mas aquilo que eu te dou, eu te dou, aquilo que eu tenho eu te dou, talvez não vai ser recebido da mesma maneira, e talvez não vai ser assim como nós pensamos, mas nós devemos ser testemunhos a onde nós estamos, nós devemos de ajudar a onde nós podemos, sem receber algo de volta, e sem esperar algo de volta, amém? É isso que é o fundamento de nós apoiarmos as missões, porque nós não estamos a esperar alguma coisa de volta, nós estamos a esperar que Deus faça alguma coisa, e que Deus faça da maneira como Ele quer, e Ele enviou aquele missionário, nós também não esperamos nada dEle, nós simplesmente esperamos que Ele faça a vontade de Deus, nós queremos a confiança que Deus, que Ele faça a vontade de Deus, amém? E é isso que também Jesus nos quer ensinar neste momento, nós devemos de apoiar uns aos outros, amém? E não esperando nada de volta, nós devemos ser generosos, nós devemos apoiar o trabalho local, nós devemos apoiar o trabalho global, mas sem exigir nada de volta, amém? Porque o único que também de verdade nos pode recompensar é Deus, amém? Nós, como igreja, não temos como recompensar ninguém, nós somente podemos pedir a recompensa de Deus, e Ele vai fazer da melhor maneira, amém? Amém? E Ele vê com que intenção nós fazemos as coisas. Terceiro tópico para chegar também ao final, ponto 1, buscando a perfeição de Cristo, ponto 1, uma justiça mais elevada, exigência de Mateus 5, 43 a 48, revela uma justiça muito elevada, incompatível com a natureza humana caída. O Senhor Jesus disse que devemos fazer o bem àqueles que nos fazem mal. Nosso desejo não deve ser o de manter ou de vingar a dívida, mas o de amar e perdoar. É um ensinamento divino, celestial. O sermão do monte é taxativo. Em vez de planear vingar-se, ore por aqueles que o magoem, amém? Em vez de planear vingar-se, ore por aqueles que o magoem. Essa deve ser a nossa frase-chave deste estudo. Nós não devemos andar a buscar justiça própria, nós não devemos andar a buscar vingança, nós não devemos criar ódio em nós, mas sim perdoar aqueles que nos magoam. Perdoar e orar por aqueles que nos magoam. É difícil? Pode ser difícil, sim. Mas é o único caminho verdadeiro e correto que nós podemos tomar. Amém? Porque se nós não liberarmos o perdão, assim como Jesus diz no Pai Nosso, perdoa nossos deves assim como nós perdoamos os nossos devedores, é uma condição. Deus perdoa-nos a nós da mesma maneira como nós perdoamos. Se eu então tenho dificuldade de perdoar, será que Deus vai-me perdoar? Só pela Sua graça e pela Sua misericórdia. Porque se fosse pelo nosso mérito, Ele não iria nos perdoar. Se fosse por aquilo que nós fazemos e da maneira como nós reagimos muitas vezes uns com os outros, Deus já nos tinha abrido um buraco. Neste mesmo capítulo, Ele diz que Ele não perdoou se a gente não perdoou. Eu sei que Deus tem a graça, é a Sua graça sobre as nossas vidas. Capítulo 6 de Mateus e o verso 15, o Senhor diz que Ele não perdoou se a gente não perdoou. Não perdoou o nosso próximo. Não perdoou. O capítulo 14 diz, Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Amém? Obrigado, irmã Fábio. Eu acho que está muito claro, não é? É bom. Por isso o perdão é essencial. Amém? Por isso é que nós de verdade, Pai Celso Senhor, por isso é que de verdade nós devemos perdoar. Nós temos que perdoar. Não há como nós escaparmos dessa. Porque a única coisa que nós estamos a fazer é pôr em causa a nossa salvação. Pôr em risco a nossa vida eterna, se não perdoarmos. Amém? É importante, na nossa oração, a gente pedir a Deus o dom do perdão. Porque não é fácil. A gente seria hipócrita se dissesse que era fácil a gente perdoar alguém que nos fez mal e a gente não fez nada. E essa pessoa fez mal para a gente. E a gente tem que perdoar aquela pessoa. Né? Não é fácil. Não é? Mas é possível com Cristo. É possível com Deus. É possível se pedirmos a Deus o dom do perdão. Amém. A gente precisa ter dentro da gente o dom do perdão. Amém. Obrigado, Má Fábio. Eu estou mal... Não, não. Fique à vontade. Nós estamos... É para isso mesmo. Se vocês tiverem alguma coisa para dizer, fiquem à vontade. Porque escola... Escola é falar uns com os outros. Não é só o professor que fala. Eu estava a lembrar de um estudo que a irmã Mariana fez. Os irmãos talvez devem se lembrar. E ela disse algo muito interessante que eu nunca mais esqueci. Que é, nós devemos perdoar aqueles, mesmo aqueles que nós pensamos que nós temos razão. E isso é o mais difícil, muitas vezes. É quando nós pensamos que nós temos razão e nós pensamos, para que é que eu vou perdoar? Eu tenho razão? Ele é que vem até comigo e que peça perdão. E isso é difícil. E são coisas que até muitas vezes acontecem dentro do matrimónio. Porque aí nós pensamos, eu é que tenho razão, para que é que eu vou pedir perdão à minha esposa? Ou eu tenho razão, para que é que eu vou pedir perdão ao meu esposo? Não. É nessas situações mesmo que nós temos que pedir perdão. E às vezes, sendo nós a pedir perdão, mesmo sem ser desculpados, ou mesmo tendo a razão, digamos assim, podemos fazer com que a outra pessoa também possa liberar o perdão para connosco. Porque, para haver uma discussão, muitas vezes, quase sempre é preciso de duas pessoas. Na maioria dos casos, a situação escala ou a situação fica mal por causa de só uma pessoa. Normalmente são sempre os dois que fizeram alguma coisa. Eu já contei, amada igreja, um testemunho aqui para a glória de Deus, para a glória de Deus. Porque uma pessoa, como a minha pessoa, de onde Deus me tirou, de uma arrogância soberba, orgulhosa, tá? Perdoar e perdoar alguém que me fez mal sem realmente, neste momento, eu dizer, eu tinha a razão de não perdoar. Porque eu sabia, eu tinha a convicção que eu não fiz nada de mal a uma pessoa, mas o Senhor me levou até essa pessoa para pedir perdão. E quando chegou lá, na casa dessa pessoa, o Senhor liberou o perdão dentro do coração daquela pessoa, o trabalhar, eu não estava entendendo, mas eu simplesmente busquei a obedecer, eu digo, Senhor, eu vou porque é realmente que eu preciso trabalhar na minha vida e quero que o Senhor trabalhe na minha. Eu quero a Tua vontade na minha vida, por isso que eu vou lá. Mas eu sei que eu não fiz nada com essa pessoa. E quando eu comecei a falar com aquela pessoa e pedi perdão para ela, se eu lhe fiz algum mal, me perdoe e vamos conversar, vamos sentar. Essa pessoa começou a chorar e disse, você não me fez mal, pelo contrário, fui eu que fiz mal para você. Eu que quero pedir perdão para você. E aí, o Senhor me ajudou, trabalhou na minha vida, me deu força para fazer esse tipo de coisinha, uma iniciativa e liberou o perdão no coração daquela pessoa. Porque era isso que Deus queria fazer, através da minha vida, liberar o perdão dentro do coração daquela pessoa. E eu fiquei assim, maravilhada depois. Maravilhada. E foi assim, sai o peso, sai minha amada. Foi assim, uma experiência maravilhosa com Deus. Obrigado, Marfábio. Até porque nessas situações, não somente podemos ter pensamentos vingativos, como também podemos criar um certo orgulho nas nossas vidas. Pensar, eu, eu tenho razão. Aquela pessoa é que nem pensa, nem pensa em falar comigo. Nós podemos até nos tornar arrogantes nessa situação. Por isso é que é importante nós liberarmos o perdão. E acho que é uma lição muito importante do estudo de hoje, que o perdão é essencial para as nossas vidas. Amém? Ok. Segundo ponto. O amor mais perfeito. O verbo amar que aparece em Mateus 5, 43 é agapão. É o amor que sabe receber com alegria, acolher, amar eternamente. É o amor que está satisfeito, esta está contente sobre ou com as coisas. Este amor só está no crente porque foi derramado por Deus no seu coração. Enquanto a adição feita pelos mestres judeus desviava da real lei do amor, Jesus falou do amor agape, o qual é inteligente, compreende as dificuldades e se esforça para libertar o inimigo do seu ódio. Esse amor pode ser visto na grandiosa atitude de Deus para com todos os pecadores. Como nós conhecemos, João 3, 16, que Deus amou o mundo de tal maneira. Amém? Que Deus foi unigênico para todos que nele crer não pareçam, mas tenham a vida eterna. Amém? Então nós vemos a conclusão de todo o amor que encontramos em Deus. E se Ele tem tanto amor para connosco, se Ele foi ao ponto de entregar o seu filho, será que nós estamos a ponto de entregar a nossa vida para o nosso próximo? Não? Jesus mesmo disse, o melhor amigo é aquele que dá a sua vida pelos outros. Amém? Será que nós estamos dispostos a fazer isso? Será que nós estamos dispostos a sacrificar-nos um bocadinho mais em pró da paz e do amor que Deus tem para todos nós e com menos ódio, com menos pensamentos vingativos, com menos rancor em nós e sem liberar o perdão? Eu acho que nós podemos estar todos claros hoje que é importantíssimo que nós perdoemos uns aos outros e até aqueles que não estão aqui, principalmente aqueles que não estão aqui. Porque eu creio que nós todos que estamos aqui, muitas vezes passamos dificuldades, sim, mas entre nós não estamos bem. Porque todos somos cristãos, temos a mesma fé, temos a mesma direção. Mas muitas vezes podemos ter situações no nosso lar, situações no nosso lugar de trabalho, situações na nossa vizinhança que estão a ser completamente ao contrário daquilo que Deus tem para todos nós. Amém? E então nós devemos de pôr isso em ordem. Amém? Terceiro ponto. Perfeitos como o Pai. Parece inatingível o que Jesus elucidou ou explicou. Sede vós, pois perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Mateus 5, 48. Será que temos realmente a perfeição plena e divina? Isso é uma pergunta. Pelos versículos 45 e 46 podemos notar que é possível ser perfeito como o Pai. Pela expressão ser perfeitos, o que se entende é que Jesus a limitou dentro do próprio contexto em relação ao amor. O amor de Deus é completo. Ele não excluiu nenhum grupo, todos são objetos do seu amor. O cristão jamais pode amar uns e aborrecer outros, pois se evidenciar bondade apenas para os seus amigos, nunca mudará e procederá como os publicanos. Desprezados, esses pobradores de impostos eram considerados como estando em uma posição do mais baixo nível de iniquidade. Amém? Então nós percebemos aqui algo. Nós devemos ser perfeitos em um ponto. E devemos até ser iguais a Deus nesse ponto, que é no amor. Amém? Nós muitas vezes criamos a sabedoria, assim como Adão e Eva queriam a sabedoria, queriam ser como Deus e o que é que receberam? A consciência sobre o bem e o mal. Mas o que eles deviam ser, é que eles deviam buscar o amor de Deus. E é isso que nós muitas vezes também, nós temos essa dificuldade. Nós queremos ser espertinhos, nós queremos ser reconhecidos dentro da sociedade, mas não queremos amar o nosso próximo assim como Deus pede-nos a nós. E pede-nos em perfeição esse amor. E isso é algo importante. Porque nós podemos ser perfeccionistas em muitas coisas, e não somos perfeccionistas no amor de Deus em nós. Amém? Quando eu amo ao meu próximo, eu devo amar incondicionalmente, assim como Deus me ama incondicionalmente. Amém? Assim é como nós falámos há umas semanas atrás, que nós devemos servir incondicionalmente. Nós, de verdade, se queremos fazer a vontade de Deus, nós temos que estar dispostos a estar disponíveis para o nosso próximo. Nós devemos amar o nosso próximo, nós devemos estar cá para todos nós. Não vai ser sempre fácil, não, porque nós todos somos de caráteres diferentes, nós somos de culturas diferentes, nós temos feitiços diferentes, mas nós devemos fazer isso com a mesma perfeição que Deus ama a todo mundo. Ele não faz grupinhos, Ele não faz panelinhas, Ele não faz a separação desta ou daquela, mas Deus ama a todos. Amém? E então, é esse a quem devemos imitar. Assim como Deus ama a todos, o cristão também deve amar, ou seja, tomar como medida a perfeição padrão e absoluta de Deus, na qual se baseia para viver o amor nessa vida em relação ao seu próximo. Buscar a perfeição, conforme ensinam as Escrituras, é buscar uma vida mais parecida como a de Jesus, Cristo em que a natureza humana é mortificada. Nosso interior é fortalecido e assim podemos viver sem as armas, sem as amarras da prisão das obras da carne. Em Cristo podemos dizer sim para o fruto do Espírito, que inicia com o amor e não para as obras da carne. No poder do Espírito Santo podemos atravessar a barreira da carne. Amém? Isso é dar continuidade àquilo que falámos na semana passada, sobre o sim, sim e não, não. Que nós de verdade devemos dizer sim ao amor. Nós devemos dizer sim àquilo que é de Deus e dizer não a tudo que é da nossa carne, aquilo que são os nossos próprios desejos humanos. Amém? E isso antes de tudo, antes do nosso sim verbal ou oral. Nós devemos dizer sim àquilo que é de Deus e não àquilo que não é de agrado a Deus. Conclusão. Aprendemos com essa passagem bíblica que Jesus nos chama para viver nesse mundo como seus discípulos em um novo estilo de vida, como também novos recursos espirituais para vencer qualquer inimigo pessoal. A base firme para tudo isso é o amor, pois somente através dele é que se pode expulsar o ódio e qualquer ação belicosa. Os que vivem esse amor na vida prática estão se assemelhando ao verdadeiro caráter de Deus. Amém? Obrigado. Obrigado.